Se a gente pegar o tema do nosso bate-papo, aprender, entender e empreender. O que acontece? Muitas vezes a pessoa empreende pelas suas duas últimas palavras. Ou porque ela entende, ou porque ela quer uma oportunidade de negócio. Só que a pessoa esquece disso que a gente está falando, de aprender. E aprender a empreender passa pelo planejamento. O que é um planejamento? É entender que mercado eu vou atuar, o que eu tenho para oferecer, quanto eu vou precisar de dinheiro para isso, quanto custa eu executar essa ação, quanto tempo eu levarei para começar a viver do meu negócio, seja da minha arte, do meu serviço, do meu produto. Então isso tudo é um planejamento que não é aquela coisa que você senta e faz uma lista, coloca tópico por tópico. É importante você ter um direcionamento, mas como você disse, não engessado. Até porque não existe fórmula pronta para nada. Eu aposto que a Rosana começou na educação e falou, eu vou por aqui, daqui a pouco ela falou, não, aqui não vai dar, eu vou por aqui. E assim como nós também. Esse programa era para ir para um caminho e a gente está abrindo para outros vieses. Então a gente tem que ter mais ou menos uma espinha dorsal, mas não se prender àquilo. E, para quem está começando agora, empreender não necessariamente precisa ser feito com o teu dinheiro, com o teu negócio, com o teu espaço, com o teu produto. Você pode praticar o que a gente chama de intraempreendedorismo. O que é isso? Eu empreendi durante muito tempo em empresas de outras pessoas. E quando eu entrei, por exemplo, na primeira emissora de rádio que eu trabalhei, eu era um estagiário, eu saí de lá como chefe de redação. Quer dizer, eu cresci ali dentro. O empreendedor não quer crescer? Ele não começa com uma portinha, não quer abrir uma franquia, não quer abrir uma grande empresa? Ou simplesmente vender mais, atender mais? Então você começar a praticar esse planejamento. Como é que eu posso crescer dentro do meu negócio? Trabalhando para outra pessoa. Já é uma forma de você entender o mercado. Como é que eu posso fazer isso lá fora? Aí é só replicar. E sim, gente, eu sempre proponho a ideia de que crie uma transição de carreira, não uma ruptura. O que é ruptura? Ah, eu vou sair. Chuto o balde, mete o pé na porta, eu tô indo embora. E aí eu começo do nada, porque meu coração tá mandando eu fazer alguma coisa. Amigo, ouvir o coração é importante, mas conversar com o estômago também é. O que eu quero dizer com isso? Você precisa comer, você precisa vestir, você precisa pagar suas contas. E aí que entra o planejamento. Até o momento que você fala assim, olha, eu já tenho informação, educação, conhecimento suficiente para poder virar a chave agora. E aí a gente volta para aquele outro papo. Da noite para o dia, a chave vira. Mas esse da noite para o dia foi toda uma construção, um processo feito de onde eu estou hoje. Música